Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de furacão, dia de Atlético, vocês sabem. A gente pega, disseca o jogo, tenta tirar as menores nuances que podem gerar boas discussões e traz pra cá pra gente citar 10 fatos. Dessa vez, 10 fatos sobre Atlético e se a Norte, o Atlético que busca ainda uma afirmação no Campeonato Paranaense, pega um dos principais times do interior do estado e já vem temporada atrás de temporada com times minimamente competitivos, dando trabalho e algumas temporadas até vencendo o Atlético. Atlético não vai ter vida fácil, viagem longa, time muito alternativo. Vamos ver o que Juan Carlos Osório vai aprontar hoje nesse rodízio que em um jogo joga um, no jogo joga outro. Acho que os jogadores ainda estão tentando assimilar a ideia do professor Osório e pra isso precisa de tempo, precisa de jogo, precisa de campo. E o jogo contra o Oceano Norte vai ser importante pra isso também. Pra ir lapidando essa relação Osório-jogadores. E óbvio, pra gente ver, jogadores que vêm se mostrando bem úteis receber minutagem. Por exemplo, um Gamarra, cada vez mais adaptado, cada vez mais um líder dessa defesa, recebeu uma boa minutagem. O Léo Link, que vinha de atuações excelentes na temporada passada, deve ter o seu primeiro teste. Aí você vai ter também Pablo, você vai ter Zapele, você vai ter jogadores ali que junto ao jovem Julemar, a Beleze, vão montar um time que eu acho que pode, de alguma forma, aprontar algo surpreendente positivamente. Porque até agora, acho que o torcedor do Atlético se surpreendeu negativamente e eu não vou enrolar não, cara. Porque esse é o meu fato de número um, né? O Atlético até agora fez um campeonato pior do que se esperava. E não tem nem muito pra onde ir. Eu entendo que é o início de temporada. Eu entendo que a gente não precisa botar todos os titulares. Eu acho que a rotação é sim o melhor caminho. Acho que a gente precisa levar em consideração que muitos reforços nem estrearam. Que é o início do trabalho do Osório, isso aí tudo certo. Mas com o que o Atlético botou em campo, com o que o Osório escolheu pra estar em campo, o Atlético, ele deveria estar apresentando mais futebol. É o primeiro ponto, é o primeiro fato que eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas agora a gente vai pro nosso momento merchan aparecendo aqui do ladinho, ó. Ó aqui. Vai estar todos os recados que você precisa pra ajudar o canal 3 pontos. Deixar o like, se inscrever no canal, virar membro aqui do canal, que vai me ajudar demais. Você paga uma pequena mensalidade e possibilita a gente continuar produzindo conteúdo aqui. Pix do canal passando aqui embaixo. E óbvio, lembrar que esse vídeo é patrocinado pela melhor casa de apostas do Brasil, a KTO. Me ajuda lá. Se inscrever na KTO, utilizando o código do canal e ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito. Posso, assim, posso te garantir, você não vai se arrepender. Ah, Thiago, me inscrevi na KTO com seu código, mas não sei o que fazer. Pode vir nas lives e me perguntar. Pô, Thiago, aposto em quem? Qual é o melhor mercado? Qual é o melhor horóide? Que eu vou te ajudar da melhor maneira que eu puder, tá bom? Agora vamos voltar aos fatos. Vamos ver qual é o segundo aqui. O segundo fato. Quando o Atlético joga fora de casa no Campeonato Paranaense, eu só espero o pior. Não tem muito o que desenvolver. Campo ruim, campo menor, com pouca movimentação. Provavelmente a gente vai pegar um time em um bloco baixo. Então vai ter pouco espaço. O jogo vai ser muito travado. O jogo vai ser num roteiro muito óbvio. O ataque contra a defesa. Os caras tentando pegar a gente no contra-ataque, desguarnecido. Então é um jogo chato. Não vou falar que é um jogo difícil, mas é um jogo chato. Um jogo que não tem ritmo. Um jogo muito travado. Então assim, eu não gosto de jogar fora de casa no Campeonato Paranaense, cara. Não gosto mesmo. Número 3. O Atlético não tem a cara de Juan Carlos Osório em absolutamente nada. Aí você vai me perguntar o seguinte. Tiago, o Atlético já deveria ter a cara de Juan Carlos Osório? Não sei. Eu não sei. Não me sinto seguro pra chegar aqui e afirmar. Puta, o Atlético já deveria ter a cara do Osório. Mas eu acho que... Até agora não tem. Até agora é um Atlético sem identidade. Um Atlético que até nos piores momentos da temporada passada, a gente tinha melhor definido o que buscava fazer. nesses quatro jogos, muito pouco. Eu ainda quero saber que caminho o Atlético vai. Eu quero saber que caminho, qual direção a gente vai optar. E repito, tá na hora da gente estar nesse contexto todo. Porque no momento mais desse tempo da temporada, a gente precisa estar preparado. Mas até agora eu acho que a gente precisa entregar essa análise. Vem sendo insuficiente. Número 4. O Leo Lincoln é um dos reservas mais confiáveis do Atlético. Ainda existem algumas pessoas que acreditam que o Leo Lincoln deva ser titular do Atlético. A realidade é, toda vez que jogou na equipe principal, a gente fala de um Leo Lincoln que entregou um alto nível. Eu não tenho medo de dizer que o início do Leo Lincoln, como esse goleiro que entra e sai do time, esse segundo goleiro, mas que em vários momentos tem minutagem, é melhor que o do Bento. Então, assim, saber que o Leo Lincoln vai estar no gol do Atlético, pra mim é zero um problema. Muito pelo contrário. Tá muito mais próximo de ser uma solução do que de ser um problema. Número 5. O Atlético não pode se acostumar a sofrer gols. Dois jogos na Arena da Baixada, gol sofrido nos dois. Os dois jogos que o Atlético não sofreu gol foram fora de casa. Independente se joga o Gamar, independente se joga o Bento, independente se joga o Fernandinho, se joga o Eric. Eu acho que a gente não pode ser permissivo. Porque eu acho que essas situações, elas acabam acostumando. Pô, quando você não faz questão de vencer, você não se acostuma a vencer. Quando você não fica muito incomodado quando você toma gol, você fica acostumado a tomar gol. Então, assim, tem que estar na cabeça dos jogadores. Não dá pra sair tomando gol todo jogo. Precisa buscar clean sheets. Ainda mais jogando contra ataques de nível abaixo. Os dois gols que o Atlético tomou na Arena da Baixada eram gols evitáveis. Eram gols evitáveis. O primeiro foi de pênalti, beleza? Mas tinha tido um gol bobo que o Atlético sofreu naquele chute de longe. E o segundo, um contra ataque, cara. Pra não falar uma palavra pior, um famoso contra ataque cadasso, né? Você sabe o que é cadasso de tênis? É um famoso contra ataque cadasso. Número 6. Vinícius Cauê jogando de volante pode ser bom pro Atlético e pro jogador. Esquiva e Fernando vão ser os laterais esquerdos do Atlético na temporada. O Vinícius Cauê pode se encontrar numa posição que o Atlético tá carente e que o Osório gosta de jogadores canhotos. O Vinícius Cauê é um cara de boa distribuição de jogo, tem bom passe, aparentemente tem boa leitura pra passe curto, passe longo. Acho que o Atlético pode encontrar um jogador ali que pode se adaptar rapidamente. Se o Osório tá disposto a fazer esse tipo de teste, acho que pode ser um bom teste. Número 7. O Gumoura e Eric são problemas quase iguais no Atlético. Como assim, gente? Jogadores que já renderam mais, jogadores que rendem muito pouco hoje, e jogadores que fazem a gente se perguntar. Esses caras, eles não tão rendendo porque são ruins ou porque não estão motivados? E eu acho que no final das contas a resposta é todo mundo sabe. O Eric pode ser ruim, o Gumoura pode ser ruim. Mas eles já apresentaram muito mais do que apresentam hoje. O que faz o Atlético precisar contratar um volante. Hoje os volantes do Atlético são problemas. Até o Fernandinho. Pela parte física. E pelo fato de não ter ninguém pra compensar ele. O fato do Fernandinho ser essa peça única no Atlético, transforma o Fernandinho num problema, porque vai ficar desgastado fisicamente. O Gumoura e Eric precisam dar respostas urgentemente. Até porque se você pegar nesse campeonato paranense, a pior coisa que o Atlético fez foi esse ritmo de meio campo. Foi o controle do jogo a partir do meio campo. Partidas ruins em sequência de Hugo e Eric. O Eric até termina bem o jogo contra o Galo Maringá. Eu acho que dá pra ter alguma esperança. O Hugo até agora não mostrou nada de bom futebol. Precisa se atentar. Precisa se atentar. E o número oito, o número sete, tem muito a ver com o número oito. O Atlético precisa correr pra Bruno Zappelli brilhar. Um cara tecnicamente capaz, como o Bruno Zappelli, é um jogador que ele precisa ter os volantes, os laterais, os atacantes, todo mundo correndo por ele. Porque ele é um ponto central de talento que vai conectar a melhor equipe, que vai proporcionar com que a equipe se sinta mais à vontade. Vai proporcionar que a equipe tenha sempre um ponto seguro. Apertou, joga no Zappelli. Apertou, joga no Zappelli. Apertou, joga no Zappelli. Mas pra isso o Zappelli não precisa ter tantos compromissos defensivos. Pra isso o Zappelli não vai precisar ficar pressionando. Beleza. O Julimar pressiona, o Pablo pressiona, o Babi pressiona, o Coelho pressiona, o Gumoura desarma, o Eric desarma. Deixa o Zappelli, até pela fonte de talento que ele é, focado em desequilibrar. Focado em ser, até agora, pra mim, o top 3 jogadores do Atlético nesse campeonato. Tanto que se você pegar o maior set de estatística do Brasil, os jogos que o Zappelli teve mais de 45 minutos de minutagem, ele foi o melhor jogador não só do Atlético, da partida. Então, acho justo esse privilégio ao Zappelli. 9. Pablo é uma segurança pro Atlético lotado de jovens. Não tem muito o que repercutir, né? Isso aí é meio óbvio. A experiência do Pablo em um jogo que pode ficar difícil, o nervosismo de não conseguir o gol, o nervosismo de um tropeço. O Pablo é importante dentro de campo pela parte técnica, seja como atacante, seja como meia, mas também por essa parte mental. O Pablo, hoje, é um dos principais líderes do vestiário do Atlético. O Pablo, hoje, é um jogador que tem uma das principais vozes ativas dentro do vestiário do Atlético. Só que eu quero deixar isso claro pra vocês. E pra terminar, número 10. O Atlético não deveria tirar a minutagem do Julimar pra dar pro Matheus Babi. Matheus Babi é um jogador de mais de 25 anos. Matheus Babi é um jogador que provavelmente não estará no Atlético ao longo da temporada. Matheus Babi é um jogador que, tecnicamente, a gente sabe que dificilmente vai apresentar muito mais do que apresentou no último campeonato brasileiro pelo Goiás. Mas se você tem o Julimar marcando gol, você tem o Julimar correndo, pressionando, demonstrando serviço, mostrando que quer aproveitar essa oportunidade, treinando muito bem, fazendo gols no treino, sendo um dos principais destaques do Atlético no treino. Você que treino é treino, jogo é jogo, mas em questão de teto de potencial, a gente olha pro contexto como um todo e a gente percebe. Não faz sentido. O Julimar pode entregar muito mais pro Atlético. É isso que eu quero passar pra vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.